Olá pessoal, 8 de julho é dia do panificador ou do padeiro, uma homenagem aos profissionais que se dedicam a produzir uma delícia popular que atravessa os séculos, o pão. Vamos conhecer a história por trás dos rituais e simbologias do alimento mais consumido em todo o mundo. Vem com a gente! O pão é nada menos que o alimento mais popular no mundo em quase todas as sociedades. Sua produção passou por diversas transformações ao longo dos anos e hoje conta com diversos tipos e variedades. É também sinônimo de comunhão e de abundância. Para conhecer melhor a história, os rituais e simbologias do pão, convidamos a Patrícia Amante, que é professora, doutora do curso de gastronomia da UFRN. Patrícia, quando e como os pães começaram a ser produzidos? Então, o pão está muito associado ao cristianismo, a gente principalmente, os ocidentais, acredita muito nessa questão, dessa associação do pão com o cristianismo. Mas ele é muito, muito mais antigo que o cristianismo. Nós vamos ter relato aí da produção de pães há 6 mil anos atrás. Então, 4 mil anos de se pensar na questão do cristianismo. Então, essa associação, ela está muito em função do simbolismo, do que realmente é a questão real de que o pão vem junto com o cristianismo. Então, ele começa a ser produzido na crescente fértil, que nós estamos falando de continente africano. Então, a gente valoriza muito o pão europeu, mas o pão começa a ser produzido principalmente pelo cultivo do trigo no continente africano. Então, os pães depois tomam uma flotação muito forte europeia, mas isso vai acontecer muitos séculos depois. Então, a gente começa na África, vai para a Europa e vai chegar para nós aqui séculos depois, nem junto com a colonização que a gente vai considerar. O trigo vai chegar para o mineiro, então, eu sou mineira, apesar de estar aqui no Rio Grande do Norte, estou aqui tem 3 meses. Mas o trigo vai chegar na alimentação do mineiro, assim, a partir de 1950, gente. Isso, historicamente falando, é muito recente. Nós estamos falando de história do pão há 6 mil anos atrás e o mineiro começa a realmente ter acesso à farinha de trigo a partir de 1950. E olha só, por ser um produto extremamente necessário à alimentação em geral, ele foi usado durante muitos séculos também como moeda, certo, Patrícia? Sim, pensando em Europa, sim, com certeza. O trigo até hoje é usado como moeda, nós estamos sofrendo horrores hoje por causa da guerra de Ucrânia e Rússia, porque eles são responsáveis por 40% do trigo exportado no mundo hoje. A gente importa muito trigo. Hoje, nós não somos dependentes na nossa alimentação de trigo importado, mas como somos grandes exportadores de biscoitos, principalmente biscoitos, nós somos o segundo maior exportador de biscoitos. Então, a gente é muito dependente de importação de farinha de trigo para exportar os produtos. E por isso, nos afeta tanto hoje aumento da farinha de trigo no mundo. Então, o trigo é uma comodidade extremamente importante no mundo todo. Então, se antes ele era uma moeda para alguns lugares, hoje ele é para o mundo inteiro. Em Roma, o pão era também um dos componentes da política do panes et circenses, pão e circo, usada pelos imperadores para satisfazer a população e desviar a atenção das disputas de poder e das condições de vida. E na França, o pão chegou a ser, inclusive, um dos motivos de eclosão da Revolução Francesa. Sendo base na alimentação da população, a queda na produção do cereal tornou o alimento caro e escasso. Ou seja, desde aquela época, né Patrícia? Não, e mais recentemente, não tão quanto a Ucrânia e Rússia, a Primavera Árabe também foi em função do aumento do valor do trigo. Para os países europeus e asiáticos, o trigo é um carboidrato importantíssimo na dieta dessas comunidades. Aqui no Brasil, a gente tem outros carboidratos extremamente importantes, como arroz e feijão. Mas nesses países, especificamente, o grande carboidrato é o trigo. Então, nós tivemos a Revolução Francesa e por aí vai, e também a Primavera Árabe foi a mesma situação. É uma das bases aí da nossa alimentação. Agora, e quanto ao processo de fermentação que deu ao pão o aspecto que conhecemos hoje? Foi uma técnica que chegou depois, né? Desse início da produção do pão, lá atrás, há 6 mil anos. É, se a gente recorrer aí à literatura, a gente vai ter dois grandes alimentos que o homem começa a produzir em Santa Europa. Que é a cerveja e o pão. Eu falo muito com meus alunos, né? Depende de onde você bebe a sua água, qual que é a sua referência biográfica. Então, eu tenho amigos que são estudiosos da cerveja, são professores na área e que vão sempre falar que a cerveja foi imprimida. E quem é na área da cozinha vai sempre falar que foi o pão e até a gente tem uma associação que a cerveja é o pão líquido. O processo de fermentação, historicamente, a gente vai ver que foi um erro, esqueceram, porque primeiro vieram como se fosse panquecas assadas entre duas pedras. E aí fala-se na literatura que se esqueceu essa mistura parada e com o tempo ela fermentou. O fermento, ele está naturalmente dentro da farinha. Então, por isso a fermentação natural. Então, você não tinha fermento industrial, como a gente vai nos mercados e compra, antigamente não. Você fazia o seu próprio fermento a partir da própria farinha. E aí sim, começou-se a fazer pão. Então, começou-se a perceber que aquele processo fermentava. E é isso que faz pão, né Patrícia? Porque se não tivesse ar, seria biscoito. A gente só come pão porque ele tem ar lá dentro. E por isso é tão sensível, né? Então, ele é sensível à temperatura, ele é sensível à umidade. Ele é muito sensível aos alimentos que estão ali envolvidos nessa produção. Algumas pessoas até acham muito difícil fazer seu próprio fermento, porque ele é realmente muito delicado. O que garante, né? Que o pão vai ficar realmente bom. E de lá pra cá, Patrícia, a fabricação do pão envolveu diferentes métodos e uma variedade enorme de tipos e de qualidade, certo? Porque cada culinária tem uma forma diferente de fazer pão e por que eles são aí tão variados. Todos os produtos da nossa cultura alimentar, seja onde estiver, eles são muito característicos. Eu, como mineira, sei que o mineiro gosta, tinha uma característica muito de gostar de pães docinhos e fofinhos. Isso era muito característico de nós até a entrada dos pães de fermentação natural. Então, isso é muito recente, Patrícia, na nossa cultura. Talvez nós não estamos falando de 10 anos pra frente e pra trás, né? A entrada desses pães de fermentação com casca grossa, com uma casca mais firme, que exige mastigação. A gente gostava daqueles pães. Marta Rocha, vocês lembram disso? Marta Rocha. O pão francês também, né? Que é o pão de padrão. É o pão francês. E que é o pão mais consumido, tá? No Brasil é o pão francês. E que tem vários nomes pelo Brasil. Ele é chamado de massa grossa, pocareca, cacetinho. Ele deve ter pelo menos uns 10 nomes pelo Brasil. Então, assim, essa característica, ela é regional. Então, quando a gente fala de país, não. Ela é característica até de estados, regiões do Brasil, tá? Então, às vezes, você vai falar de pães. Por exemplo, aqui, muito famoso, chama Pão Delícia. Que é um pãozinho com uma casquinha muito leve. Parece que ele é só miolo, né? E que aqui eles chamam até pão de queijo. Aí os meus alunos até começam. Essa pessoa não é pão de queijo, é outro pão. Mas é característico. Pão de queijo não é pão no sentido de não... O que que caracteriza para ser pão, tá? Pão tem que ter farinha de trigo, água e sal. Se eu tiver esses três ingredientes, eu faço um pão, tá? O pão de queijo, ele não vai farinha de trigo, ele vai polvilho, né? Mas ele vai sal. Ele vai água, mas eu preciso de gordura. Já mudou, mudou tanto a farinha, a gente usa um outro tipo de farináceo e eu preciso de gordura, né? A gente sabe que senão o pão de queijo não cresce. Então, é um outro produto, outro produto, tá? Mas a caracterização do pão é essa. Preciso de água, farinha e sal. E o mais legal do pão, são duas coisas que eu acho que são assim, das coisas mais lindas. Primeiro, um quilo de farinha, eu consigo fazer muitos pães, eu posso chegar até dois quilos de pão, sabe? Dependendo da característica da sua farinha, quanto ela absorve de água. E o que eu acho mais, assim, a segunda outra característica que eu acho mais maravilhosa, é quando você vai para a cozinha, se você fizer um almoço, feijão, bife e batata, você vai precisar de alguns ingredientes. Se você for fazer um almoço, os troponófilos, o que são outros? Na panificação, basicamente, a gente vai mudar proporções. A gente vai mudar, a gente vai ter um pouco mais de açúcar, vai ter leite ou vai ter água, vai ter manteiga ou vai ter óleo. Mas, assim, os ingredientes na sua base, a partir deles, da sua quantidade que você coloca, você vai ter um produto completamente diferente. Então, você tem muito, né? Então, quando eu dou aula, eu dou aula com 500 gramas por bancada de farinha e vai dar muito pão. Se eu fizer 500 gramas de carne, eu não tiro 500 gramas de produto. Às vezes, eu tiro 350. A carne perde peso, né? Depende do tipo de produto. Então, o pão tem essa generosidade, que um pouco de farinha eu consigo alimentar muitas pessoas. E eu acho que talvez essa associação religiosa, que tanto o trigo, né, se propõe de alimentar, né? A partir de um pouquinho, eu consigo fazer muito para várias pessoas. É a multiplicação dos pães, né? É uma passagem tão importante da Bíblia. E uma curiosidade, pão é a palavra que mais aparece aí na Bíblia, né? Seja católica ou de outras religiões, é uma constante a todo o tempo, em diferentes leituras. A gente faz agora um rápido intervalo. A gente vai falar mais sobre as simbologias e os rituais que o pão oferece. Voltamos já, já. Brasil da Gerais está de volta conversando hoje com a Patrícia Amante, que é professora doutora do curso de Gastronomia da UFRN, sobre a história, os rituais e a simbologia do pão. Patrícia, a gente pode dizer que o pão, apesar de poucos ingredientes, é um alimento rico? Normalmente é a primeira coisa que as pessoas cortam quando estão de dieta, né? Pois é. O pão, eu até cheguei a escrever um artigo sobre isso, sobre a pandemia, porque foi um momento, assim, muitos anos, trabalhando com professores de gastronomia e principalmente voltado para a de planificação. E aí era um radar. Eu falava assim, ah, você é professora de gastronomia, você trabalha com o pão. Aí sempre tinha pessoas que falavam assim, você sabe que o pão faz mal, né? Você sabe que o pão faz mal, você faz. E assim foi até dia 18 de março de 2020. Eu falo que isso foi um marco na minha vida. Por quê? Veio a pandemia. As pessoas tiveram que ficar todas em casa. A gente de Belo Horizonte, né? Hoje eu vou andando aqui, mas eu lembro desse dia, tipo, um dia muito triste na minha vida, porque eu estava assim, com seis turmas rodando, aquela, sabe? Aquela euforia de início de semestre. E aí, de repente, não, todo mundo em casa. Qual foi o primeiro produto que acabou nas prateleiras dos supermercados? Foi a farinha de trigo. Que era demonizada até o dia 17 de março de 2020. Então, foi... Se alguém se deu bem na pandemia, foi o pão. Porque ninguém falou mal de macarrão, não sei se você vai lembrar disso, Patrícia. O problema era o pão. Não era o macarrão, não era o escuro. Não era eles. Só o pão. E aí, de repente, todo mundo começou a se voltar e fazer pão desde casa. Os motivos, os mais diversos, as pessoas estavam ali dentro. Queriam, talvez, se reconectar com a vida. É um alimento vivo e tal. E aí, eu nunca dei tanta assistência para ex-alunos e amigos de como fazer pão em casa. Mas, assim, o meu Instagram não parava, meu WhatsApp não parava. E isso, para mim, foi muito curioso, porque a gente só vai ver essa demanda depois de alguns meses. As pessoas falaram, peraí, tá todo mundo fazendo pão? E aí, todo mundo começou a dar aula de fazer pão online. E se até o dia 17 de março eu tinha que explicar que o pão não fazia mal, eu não precisei mais explicar isso na minha vida, tá? Ninguém mais fala isso. Todo mundo resolveu, cobriu o pão, né? E se permitiu comer o pão aí, sem culpa. Sim. E não foi nem só isso. Eles começaram a ver que fazer pão é um processo demorado. E começaram a perceber que o processo demorado, ele tem o seu motivo. Então, quando você faz um pão, ele tem que fermentar lentamente. Ele tem que passar horas ali fermentando. Por quê? Porque você tem um tanto de enzima, de micro-organismo que tá fazendo o seu servicinho ali. Tá quebrando proteínas, quebrando amigas. Fazendo todo um processo que deixe esse alimento leve. Que eu como e não me sinto mal depois. Eu como e não tenho a via voz desse produto. Por quê? Porque ele foi... Ele se respeitou o processo. E a indústria não respeita. E qual era o pão que todo mundo falava mal? Era o pão industrializado. É o pão que em duas horas ele tá pronto. O pão não foi feito pra ser feito em duas horas. Ele é um processo de muito mais horas. Seis horas, doze horas. E aí tem gente hoje entendendo isso. Então, o que eu acho que foi mais maravilhoso nesse processo. É que hoje as pessoas voltaram pra sua rotina, né? Você tá aí, nossa, eu tô aqui, nós dos nossos ambientes de trabalho, né? Vou ter tomei a minha quarta dose e, né? Nos voltando, né? Voltando a nossa vida. Essas pessoas vão voltar a fazer pão? Não. Porque a vida voltou ao normal. Mas elas começaram a entender que esse produto, ele precisa ser feito do jeito correto. E a indústria, que também não é boba nem nada, a gente agora começa a ver produtos industrializados de fermentação natural. É uma forma, talvez, diferenciada de respeitar os ciclos da vida, né? Mesmo que a gente tenha voltado aí ao nosso dia a dia. E muitos se descobriram na cozinha. É o caso do Wesley Souza, que mandou pra gente um vídeo contando sobre as suas aventuras como panificador de quarentena. Olha só. O processo de cozinhar e fazer pão na pandemia, pra mim, tem muito mais a ver com uma sensação de segurança, de acolhimento, de afeto que a cozinha e que a comida traz. Pensando em pão, assim, eu consigo lembrar dos momentos que eu tinha com a minha mãe, na minha infância, na minha adolescência, que ela tava lá fazendo pão. E eu assistindo todo o processo, entendendo como aquilo funciona. Desde a alimentação ali, do fermento, até comer mesmo pãozinho com manteiga e tal. Então, eu acho que talvez durante a pandemia tenha sido uma forma de fuga, assim, de resgate desse lugar seguro e tranquilo, no momento que tudo tava meio de cabeça pra baixo e todo mundo e ninguém sabendo pra onde ir ou o que fazer. de um dia pro outro, que é certo, não tava mais certo, isso eu não podia mais encontrar ninguém. E eu tinha ali aquele momento, aquele espaço de fazer algo que eu gosto, que é cozinhar, e que de alguma forma também me trazia boas memórias e bons momentos com as pessoas que moravam comigo. Então, eu acho que foi muito nesse sentido, assim, que eu cozinhei mais, fiz mais pães durante a pandemia. Obrigada, Wesley, pela participação aqui com a gente, boa sorte aí nas suas aventuras como panificador. E em relação aos bolos e roscas, que são tão fortes também na nossa tradição, tem um processo parecido com um dos pães? Eu acho que eles são até muito mais fortes que o pão, viu? As quitanas, inclusive, só existem em Minas, né? Você não tem em outros lugares. Nesse simbolismo de ser um quitute, né? As quitanas em outros lugares, elas têm outros significados. São muito associadas à cultura africana. Então, a gente tem essa cultura de biscoitos, de muito bolo. E aí, as nossas quitanas entram até o... Aí entra o pão de queijo. Entra o pão de queijo, entra o fubá. E aí, o trigo, ele vai agregando. Mas quem tem o papel principal aí, nós vamos ter mandioca, o milho e até a garuta, que está reaparecendo, né? Com uma feca extremamente saborosa e tal. E aí, o trigo entrou. O trigo, ele foi agregando nesses produtos aí, dando outras características. Mas isso é uma característica maravilhosa da nossa região e que não pode ser perdida. E que está se perdendo no pão de queijo. A gente tem pouquíssimos registros disso. Poucos livros que retratam essa realidade. Muito bom lembrar. E tem a ver com receber bem, né? Com sentar-se à mesa, tão valorizado aqui pelos mineiros e também em outras culturas. Tem a ver com a questão afetiva e tem também a ver com abundância e com fartura, como eu disse. Ou seja, são muitos rituais e símbolos que o pão traz para as famílias, para os amigos, para as mesas de forma geral, né, Patrícia? Além dessa simbologia positiva, ela tem uma simbologia de luta e de resistência. A gente não pode esquecer nunca. Porque é um alimento que você consegue alimentar muitas pessoas. As próprias quitandas, ela tem essa representação de resistência também. Então, é a forma que você conseguir alimentar os seus. Então, além de hoje, talvez a gente tenha uma representação mais romântica, mas ela começa com uma representação muito de resistência e de sobrevivência. E que pendura aí por séculos, né? E a ver também com a escassez que ainda reina na mesa, infelizmente, de muitos brasileiros, principalmente nesses tempos de pandemia. Então, talvez o pão tenha também esse conforto, né? Da gente saber que quando não falta o pão, não falta comida em casa. Agora, eu não podia deixar de fazer esse programa e de me despedir de você sem mostrar aqui um tesouro, gente. Que é esse oráculo do pão de uma mineira super querida e respeitada que se chama Magui. Tem um sítio conhecido aqui na região da Grande BH que se chama Sertãozinho. E olha só, oráculo do pão, alquimia e milagre. É cercado de mensagens, de significados que nos fazem olhar para dentro. E nesses trabalhos, né? Como terapeuta que a Magui faz no sítio, tem muito a coisa de pôr a mão na massa, de sentir, de fazer o pão como uma forma da gente se entender, de autoconhecimento também, Patrícia. Você conhece já esse trabalho? Não, assim, eu conheço, tenho amigas que já moram e tiveram essa experiência, mas eu não tive essa oportunidade ainda. Lembrando aqui da oração do pão nosso também, né? Que tem a ver com o Pai Nosso, que está aqui no finalzinho do livro, né? Que nos remete mais uma vez aí à questão religiosa tão presente também na nossa cultura. Obrigada, viu, Patrícia? Mais uma vez aí pela presença, por tanta sabedoria, por compartilhar aí seus ensinamentos com a gente. E depois quero provar as receitas também. É, 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 sim, agora eu estou aqui. Estou um pouquinho longe, mas sempre de portas abertas, como uma boa mineira. Muito obrigada, viu, pelo convite. Quando voltar para Minas, traz um pão aqui para a gente compartilhar juntas. Obrigada também a você de casa pela companhia. Um grande beijo e um bom final de semana. Até segunda. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho